A Nova Toa do Imperador Lance que você contou Quando a gente se encontrou De tarde, na beira da noite Querido, se eu tivesse arrependido Te botava de castigo Bem no caroço de filho Pela sua má criação Diga não Não fuja da conversa em vão Preserve a consideração Mantenha a vida livre Solta, suave e serena Diga não Pra que fingir não faz questão Não é solitude, é solidão E a saudade vem de favor Você vai pagar pra ver Quando você tá sem ver Quando você tem que acer Quando você quer sem ter como pagar Quando você tá sem ver Quando você não quer ser Quando você quer sem ter como pagar Querido, se eu tivesse arrependido Te botava de castigo Bem no caroço de filho Pela sua má criação Diga não Não fuja da conversa em vão Preserve a consideração Mantenha a vida livre Solta, suave e serena Diga não Pra que fingir não faz questão Não é solitude, é solidão E a saudade vem de fato Você vai pagar pra ver A saudade vem de fato E a saudade vem de fato E a saudade vem de fato E a saudade vem de fato Eu te tento Hãi e olhe Que a saudade vem de fato Minha чa Minha Minha medalha A CIDADE NO BRASIL